Oi pessoal tudo bem bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal hoje pessoal eu vou estar mostrando para vocês um aplicativo né de desenho e que ele pessoal é uma alternativa aí do Procreate né vocês sabem que eu uso bastante Procreate e aí eu vou mostrar para vocês aqui ó Qual é esse aplicativo que eu já tenho baixado mas aí eu vou mostrar para vocês é esse primeiro aqui o High Paint tá e ele serve tanto para iOS quanto para Android tá então se você tem aí o seu celular Android ou então se você tem um iPhone né tanto iPad também quanto um outro tablet com sistema Android você consegue usar ele né e é uma alternativa aí porque eu quis trazer esse esse aqui né exatamente por essa questão da parte do Android então porque algumas pessoas não tem iPad né vocês quem acompanha aqui no canal sabe que eu tenho iPad e eu uso iPad né com Procreate para fazer a maioria dos meus desenhos aqui e postar os vídeos no canal só que tem umas pessoas que tem né o tablet Android eu uso celular que é Android e aí não tem essa opção então eu vou colocar aqui abrir né porque eu já baixei a a interface dele pessoal é assim ó aqui em cima já tá falando ali né galeria então é essa daqui é a parte onde ficam né é a suas artes as coisas que você falou então que você fez então por enquanto a galeria está vazia é ali em cima tem interrogação para você pesquisar alguma coisa sobre o aplicativo né tem que você tem uma lupinha para pesquisar alguma coisa também e tem esse último ali que opções de linguagem né alguma coisa para você seguir eles ver algum comentário sobre quem usa e tudo mais fora isso pessoal lá embaixo né no ladinho direito aí de vocês tem um mais e clicando nesse mais você tem a a opção de criar uma pasta porque você pode é criar pastas né e deixar os seus desenhos ali separado por assunto e tudo mais dependendo de como é que você for fazer aí e tem um de tela nova né eu vou clicar aqui no de tela nova para mostrar para vocês e aqui você tem algumas opções já né então ele já vem alguns tamanhos aqui é por padrão e vem o personalizado onde você pode colocar aqui exatamente é o tamanho tamanho que você quer né largura altura né o PPI né que aqui tá em 300 e aí você já consegue ver se você quer em pixels e milímetros e aí ele já vai dando aqui a quantidade de quantas camadas vai dar né que no caso aqui tá 44 mas aí se você quiser você também pode importar uma imagem e de repente você vai querer trabalhar com alguma imagem aqui nesse aplicativo eu vou pegar essa daqui de 16 por 9 mesmo só para gente poder aqui para ter para poder ver pessoal é o que eu tava vendo aqui é como eu tô no iPad né e vocês provavelmente como é desenho digital né vai estar de repente no celular também você tem aquele lance de tirar e colocar o zoom fazendo aquele movimento de pinça com os dedos né é e é uma coisa bem intuitiva então por isso que eu tô gravando aqui a tela para vocês não tô nem gravando de cima com a mão aparecendo porque é uma coisa bem intuitiva que eu vou mostrar para vocês uma outra coisa que eu quero falar antes de falar da interface aqui dos botões as coisas que tem é que como né também no Procreate se você desenha alguma coisa se você clicar com dois dedos ao mesmo tempo na tela ele desfaz aquilo dali aqui aquela ação que você fez e se você clicar com três dedos ele refaz de novo tem um campo aqui onde você pode desabilitar isso também mas ele já vem com isso habilitado e eu acho ótimo porque é muito bom para você poder é que essa facilidade né nada que tá desenhando e ali em cima também né tem a setinha do desfazer e refazer então você pode usar por ali também bom vamos começar botar aqui né lá em cima tem a parte a setinha para você voltar para sua galeria e aí você fica aqui com as coisas né que você já desenhou vou abrir aqui de novo esse arquivo que é o que a gente tá aqui para poder testar bom aqui né no nosso lado esquerdo a gente tem essa essa barra aqui né na pontinha vertical que é o seguinte essa primeira bolinha aqui é para você selecionar e você vê a cor que você quer ali no desenho para você pegar então você consegue usar ela para poder vir aqui ó e pegar aquela aquela cor ali e usar a segunda parte que é essa daqui é a parte de do tamanho do pincel né então esse daqui é o tamanho onde a gente pode ajustar o tamanho de cada pincel para ficar maior para ficar menor tá vendo e aqui aqui na parte de baixo é a opacidade opacidade e aí para quem não tá ligado o que é opacidade é o seguinte quanto mais para cima tiver mais a cor vai aparecer quanto mais para baixo você colocar para diminuir a opacidade mais fraco vai ficar a cor do que você tá desenhando tá legal então deixa eu apagar isso tudo aqui que a gente vai agora para as outras partes né você já entenderam como é que funciona essa parte aqui né então vamos seguir aí a gente tem essa parte aqui embaixo ó na direita que é simplesmente para você esconder os botões de atalho se você quiser tá e aí não é tão relevante isso eu geralmente deixo os botões de atalho aparecendo exatamente para mim poder ver logo ali essa safaço que eu quiser sem precisar ficar mexendo ali vamos agora para última parte né entre aspas que é toda essa parte daqui de cima onde a gente vai ver a função de cada parte aqui bom primeiro a gente tem esse mais aqui né que é o primeiro que ao clicar nele você tem imagem onde você pode trazer uma imagem né que você tem na sua galeria aí para poder editar aqui ou de baixo é referência onde você pode pegar uma imagem é que você tem de referência ali na sua galeria que você pegou da internet alguma coisa assim para você você poder é ter ali de base no seu desenho então vai ficar uma janelinha aberta do lado é igual tem também no procreate né como eu tô falando isso daqui é uma opção boa para quem tem Android porque dá para fazer bastante coisa igual procreate e essa referência pode ser também do que do desenho que você tá fazendo para você ver ele ali inteiro enquanto você tá fazendo é o outro aqui é o terceiro aqui é forma e nesse de forma você abre aqui embaixo algumas opções né tem um x que é para você desabilitar essa função então se você apertar no x ele sai dessa função o primeiro aqui que tem azulzinho é uma reta então ele ajuda a você fazer retas ó isso também é legal na hora que for fazer algum desenho tem o segundo que é o círculo que você pode vir fazer o círculo do jeito que você quiser e se enquanto você tá aqui fazendo você clicar com o outro o outro dedo na imagem ele mantém o círculo perfeito para você poder deixar ali no seu desenho o outro é o quadrado que você também pode fazer de qualquer jeito assim que você quiser e se você deixar o dedo selecionado aí na tela ele vai fazer o quadrado ficar reto também certinho igual ele fez na esfera ali no círculo e o último é para você desenhar as figuras que você quiser tá vendo você só vai clicando e ele vai colocando para o ângulo que você quiser então vamos supor eu quero desenhar um triângulo eu pego aqui puxa aqui para onde que eu quero e simplesmente desenho um triângulo ó tá vendo e é isso e aí eu posso editar tá vendo a gente vê a bolinha azul ó onde eu comecei eu posso editar também e aí como eu disse clica ali no x some e aí você pode continuar o seu desenho aí tranquilamente e o último aqui ó dessa primeira opção do mais é a simetria que aí você pode pegar e colocar é de forma simétrica né aqui a minha tela não tá certinho mas você pode usar a simetria de formas diferentes para você fazer aí o seu desenho às vezes você tá querendo fazer e gosta de desenho que tem para para colorir né que o pessoal faz aquelas mandalas né então tem bastante opção aí para você fazer de desenho aí você pode escolher aqui embaixo qualquer forma que você quiser né qualquer tipo de simetria que você quiser e aí você vai fazendo aí os seus desenhos que aí fica bem legal tá vendo aí você vai fazendo aí aqui colocar nossa criatividade e quando você colocar ali no x ele fecha essa opção que você continua desenhando normal sem a parte do da simetria ali então esses quatro que eu já expliquei vamos passar para o segundo esse segundo aqui eu acho que todo mundo conhece que é o balde de tinta que nada mais é do que para você colorir toda aquela sua área ali claro que se você fizer é se você fizer aqui um desenho né e for pintar ele vai pintar somente dentro daquele desenho e a tolerância aqui é o de acordo o que ele vai tolerar ali daquela linha que você colocou não daquela camada então é uma coisa que você vai mexendo aí e você vai ver no direitinho como que usa o terceiro aqui ó é exatamente para você você selecionar aquela imagem que você fez então vamos supor eu fiz aqui um desenho e aí eu seleciono ele e ele já vem aqui ó a forma normal para mim ampliar diminuir girar também então é bem intuitivo tem a segunda opção aqui embaixo aqui é o distorcer que você pode pegar e simplesmente distorcer mesmo a imagem conforme você precisar e depois tem as opções rodar no horizontal que ele simplesmente flipa a imagem é legal para a gente poder ver para conferir né seu desenho tá ficando legal e tenho também na vertical que ele vira ao contrário e último é redefinir que ele volta para a forma que tava para você não perder né aquela forma ali que tava bom esse terceiro que tá aqui em cima pontilhado esse quadrado pontilhado ele é uma opção um pouco parecida com anterior mas quando você seleciona ele você tem as opções de varinha mágica que aquela que você seleciona alguma parte do desenho para você pintar né separado tem o laço que você pode pegar qual parte você quiser do desenho ali para você mexer nele né apagar colorir ou então usar em conjunto com o anterior que eu expliquei para você mexer somente nele tá E aí tem as opções também de retângulo que você também pega em formato de retângulo só o pedaço que você quer né então você faz aí só com o pedaço que você quer exatamente para você mexer e tem a opção elipse onde você vai fazer em forma de círculo e vai pegar exatamente a parte que você quer também só que fazendo em elipse e o redefinição que esses últimos esse opção dos últimos tracinho aqui são outras coisas para você recortar duplicar aquela parte ou apagar aquela parte ali que você fez e aí vocês vão aí vendo as opções que tem né vão mexendo porque tudo vai depender aí de conforme você quer fazer alguma coisa no seu desenho bom eu vou apagar isso aqui é esse terceiro aqui que esse desenho de uma mão é uma coisa muito comum né que eu vou até deixa eu até rabiscar aqui só para poder demonstrar ele nada mais é é do que o famoso Blur que você também pode controlar tá gente aqui pelo tamanho e você nada mais é do que aquela aquela opção né que você tem de mesclar né o as cores né fazer essa coisa meio de de líquido e fazer né que fica assim meio líquido conforme você passa e aí você consegue misturar cor você consegue dar efeito e se você clicar em cima da mãozinha lá ó você vai abrir as opções que tem de pincel e dentro dessas opções de pincel você pode ver qual que é melhor para você usar ali nele ó tá vendo que ele pode dar um efeito bem diferente de acordo com que você ali do pincel que você escolher que ele vai dar algum efeito diferente aí na sua arte partindo disso a gente vai para o próximo que é o pincel né que é esse aqui onde você vai escrever vai desenhar e aqui no pincel também se você pegar deixa eu tirar isso aqui ó deixa eu desfazer esse daqui para mostrar para vocês se você clicar lá em cima do pincel você também vai ter as opções né os que você favoritar né que você decoraçãozinho ali os que você importar porque também dá para importar igual no Procreate né ou os outros que já vem aqui ó tem os básicos tem os de esboço só que é igual lápis HB 6B 2B tem esse daqui ó mídia seco média seco né que tem algumas texturas tem o de tinta que são alguns mais comuns para pintar tem os que são tipo aerógrafo então tem algumas opções tem esses outros de pintura tá vendo que parece uma coisa mais luminosa mas é escovada tem o fábricas que esse que tem alguma coisa tipo assim ó como se fosse pétala alguma coisa de tipo orgânico a folha relva tem de grelhas que tem alguns também tem esse de luzes que dá um efeito legal também que se você souber usar tem de elementos tá vendo a nevoeiro nuvem aguaceiro neve bolhas que isso já ajuda você dar alguns efeito não tem esse escrito grelhas que são para deixa eu abrir aqui de novo que tem algumas texturasinhas tá vendo que dá para você usar e fazer uma parte aí do desenho que você precisa então isso tudo é bem legal para você poder para você poder aí e ir variando né o seu traço fazendo algumas coisas que facilita bastante o desenho bom esse outro aqui é a famosa borracha né então vai servir aqui ó obviamente para poder apagar o seu desenho que dependendo de como você fizer aí escolher ela vai apagar de uma forma diferente porque se você clicar nela você também escolhe o tipo de pincel que vai ser para ela ali tá vendo ó você consegue escolher que tipo de pincel ela vai ser então ela vai apagar tem um efeito de forma diferente conforme você escolher e gente esse outro aqui ó é o famoso camadas para vocês que já conhece o desenho digital já sabe como funciona né tem um mais ele para você criar mais uma camada se você clicar no nesse desenho de olho que tem na frente da camada ele vai apagar o que tem naquela camada e aí se você clicar na camada tem aquelas opções de de você copiar aquela camada de você fundir cá de baixo você fundir todas as camadas você limpar aquela camada ali né então ele limpa só aquela camada você pode bloquear de formas diferentes a camada apagar ela também e você pode usar a máscara que vai ter o efeito sobre a camada de baixo e também tem esses modos de mistura que geralmente as camadas tem que você pode colocar para multiplicar ter efeito de de luz né vai adicionar né que ficar mais claro onde você passa então tem várias coisas aqui ó de luz de mistura de diferença então dependendo do que você seleciona desses daqui o efeito da sua camada muda então é legal vocês irem testando aí e você pode juntar lá em cima também em pastinhas então você consegue agrupar aquela aquelas camadas ali também bom aqui né nesse nesse penúltimo né nós temos o que uma cor preta ali né tem essa bolinha e nada mais é do que exatamente a parte das cores onde ele tem esse primeiro que é o círculo cromático né aqui onde você escolhe as cores né você passa por toda a volta aqui do círculo e dentro desse quadrado para selecionar a tonalidade da cor que você quer aqui embaixo tem o rgb então você pode controlar né às vezes você tem o código rgb já específico de alguma cor e aí você já vê por aqui né você já pega por aqui é no meio ali embaixo nós temos o quadrado então é para quem prefere né ter essa paleta né essa vez de ter o círculo cromático você já seleciona a sua cor por aqui e tem ele também o rgb e tem a parte do código ali né onde você pode colocar das cores que você quer e o último são paletas né então você pode selecionar que as cores que você quer já vem essas daqui que é cores recomendada pele floresta e praia mas você pode clicar aqui no mais e fazendo aqui escolhendo a cor incluindo aqui na sua paleta também então é uma opção legal que de repente você consegue é pegar aí e incluir né as cores né que você quer nessa paleta e você vai misturando aí deixando suas cores favoritas e por último nesses três pontinhos que tem aqui em cima né quando você selecionar tem o tamanho de tela que você pode vir aqui e re redefinir né o tamanho da tela que você tá fazendo limpar que ele vai apagar tudo que tem naquela tela rodar horizontalmente ou vertical que você vai virar a tela toda não só o que tá ali naquela camada alguma coisa assim né você pode ter a parte de correção você pode ter a parte de repetição em time lapse então igual no procreate a parte tudo que você fizer ali daquele processo de desenho você consegue ter essa repetição então é provavelmente tenha tem alguma forma aqui que eu ainda não vi né provavelmente de você poder é exportar né provavelmente essa animação aí se você quiser postar um vídeo tudo mais tenho criar animação que vai criar criando as camadas para você é fazer uma animação então ela tem essa parte igual o procreate tem redefinição de esboço que você pode mexer aí na sua arte que você fez e o meu dispositivo né que eu ainda não testei que é como se fosse para você conectar um outro dispositivo junto dele para você poder usar aí lá em cima tem essa primeira figura que tá em azul no meio tem um círculo então se eu selecionar o círculo vem aquela parte de equilíbrio de cor brilho contraste tá vendo ruído esboço florescer é que são algumas coisas que você pode usar nessa camada para dar efeitos diferentes nela e por último é o símbolo do compartilhar que é onde você vai salvar e aí você vê aqui a forma como você quer exportar essa arte sua aí né para poder você salvar ela compartilhar aí nas redes e tudo mais bom pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui né então lembrando o nome do aplicativo né é esse aqui o aqui do rai pente e aí é uma opção legal aí então né como eu falei do procreate para quem não tem nenhum iPad não tem um iPhone é uma opção bem legal e se você gostou né como sempre eu falo né deixa aí um joinha né eu ia dizer um joinha todo errado aqui agora deixa aí um joinha né compartilha também né nas redes sociais aí que ajuda bastante porque às vezes o meu canal não chega para outras pessoas né eu gosto de dar bastante dica aqui fazer coisas de arte mostrar material e eu escuto também as dicas de vocês né quando vocês falam nas redes sociais ou então aqui nos comentários do vídeo então eu procuro trazer algumas coisas conforme vocês pedem também e aí né vocês compartilhando se inscrevendo ajuda bastante o canal a crescer e chegar em outras pessoas porque às vezes é dependendo de como eu coloco aqui não chega para alguns públicos né que às vezes eu gostar muito aqui do meu trabalho gostar bastante aqui das coisas que eu coloco no canal então vocês compartilham aí que vai ajudar bastante como eu disse minhas redes sociais estão aqui embaixo também tá então é sigam lá também que lá eu posto bastante coisa legal é e aí se você né conhece se alguém pode gostar do canal compartilha e aqui no canal tem vários vídeos em playlists diferentes ensinando fazer coisas eu testando material eu é vlogs e tudo mais então eu creio que vocês vão gostar bastante tá bom então deixa aí embaixo no comentário se você já conhecia esse aplicativo e se você testou né se você vai testar aí também o que você achou dele e se tem outra dica de aplicativo de coisas assim que eu posso trazer aqui para o canal deixa aí embaixo também que vai ajudar bastante tá bom então a gente vai ficando por esse vídeo tem outros vídeos aí no canal para vocês que vocês vão gostar bastante e aí a gente se vê então na próxima semana com mais um vídeo legal falou tchau tchau